Nunca a fortuna põe um homem em tal altura que não precise de um amigo. Nossa mente nunca está bem a não ser quando está em paz consigo mesma. É justamente através dos prazeres que nazem as causas da dor. Um velho provérbio diz que é na arena que o gladiador deve aconselhar-se. A economia por si só é uma grande fonte de receitas. Um timoneiro que se preze continua a navegar mesmo com a vela despedaçada. As coisas não são elogiadas porque são desejáveis, mas desejadas porque são elogiadas. Vale a pena experimentar também a ingratidão para encontrar um homem grato. A agitação contínua numa vida tumultuosa não é atividade saudável, mas inquietação. Morremos como mortais que somos, e vivemos como se fôramos imortais. Tudo o que é enraizado e congênito pode ser atenuado pela educação, mas não vencido. Quando o sangue respira o ódio, não pode dissimular-se. Todo o prazer tem o seu momento culminante quando está para acabar. Um atleta não pode chegar à competição muito motivado se nunca foi posto à prova. Podes conhecer o espírito de qualquer pessoa, se observares como ela se comporta ao elogiar e receber elogios. Perguntas-me qual foi o meu progresso? Comecei a ser amigo de mim mesmo. Cala-te primeiro se queres que os outros se calem. Não se pode acreditar que é possível ser feliz procurando a infelicidade alheia. Não te interese sobre a quantidade, mas sim sobre a qualidade dos vossos amigos. Para a nossa avareza, o muito é pouco. Para a nossa necessidade, o pouco é muito. Evitamos a inveja se guardarmos as alegrias para nós próprios. Procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti. A principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado. É errado quando acreditas em cada um, mas também é errado quando não acreditas em ninguém. A mulher o ama ou odeia. Com ela não há uma terceira hipótese. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. Trabalha como se vivesse para sempre. Ama como se fosses morrer hoje. A deformidade do corpo não afeia uma bela alma, mas a formosura da alma reflete-se no corpo. Amém. Amém. Amém.